Olá pessoal, tudo bom com vocês? O passo a passo hoje é desse caseado simples, porém bem bonito. Caseado fácil de fazer, tá? Mas que deixa um diferencial aí no pano de prato, olha que lindo. Então ele é bem fácil de fazer e bem rapidinho e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer ele. Essa aqui é a parte que fica exposta e essa aqui é a parte de dentro do caseado. Esse pano de prato aqui, ele é um pano de prato pé de galinha da marca MC, tem a medida de 41 por 69. E a gente vai tá fazendo o barradinho nesse outro pano aqui, ó, que é um pano de prato, olha que estampa bonita, gente. Um pano de prato também pé de galinha da marca Príncipe, tá? Tem a medida de 38 por 69. Vou tá confeccionando esse caseado com esse fio rainha com brilho e com agulha de número 1,5. Vocês podem tá usando o fio da preferência de vocês e a agulha que seja melhor aí pra vocês estarem confeccionando. Então vamos lá pra aula, eu espero muito que vocês gostem de fazer esse caseado e que eu consiga explicar ele bem pra vocês. Porque deixa o pano de prato bem bonito e valoriza muito o barradinho depois. Vou dar início aqui por essa parte de baixo aqui do pano de prato, por esse cantinho. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E vou prender aqui, ó, nesse cantinho aqui do pano de prato. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Novamente eu faço mais um pontinho aqui. Faço uma correntinha de separação. Novamente faço mais um pontinho no mesmo espaço. Será um total de cinco pontos no mesmo espaço, separado por uma correntinha de separação, que é pra gente fazer o contorno aqui do pano de prato. Olha que bonitinho que fica. Vou queimar aqui logo essa pontinha pra poder deixar o trabalho já com acabamento prontinho aqui no início. Então, agora eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar um espaço. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Faço uma correntinha de separação. Dou um espacinho mínimo. E faço o meu segundo ponto. Uma correntinha de separação. Dou mais um espacinho. E faço aqui o meu terceiro ponto. Faço mais uma correntinha de separação. Dou um espacinho. E vou para o meu quarto ponto. Uma correntinha de separação. Dou um espacinho bem pouquinho, ó. E faço aqui o meu quinto ponto. Que vai deixar desse jeito aqui o meu caseado. Agora eu vou fazer cinco correntinhas de separação. Pra continuar essa sequência com bloquinhos de cinco pontos. Vai ficar desse jeito aqui todo caseado. Uma correntinha de separação. Dou um espacinho mínimo. Olha, o espaço é bem pouquinho, tá, gente? Pra ele ficar assim, bem bonitinho. Não pegado, mas também não tão separado. Novamente, faço uma correntinha de separação. Dou um espaço. E faço mais um ponto. Uma correntinha de separação. Um espacinho. E faço mais um ponto. Uma correntinha de separação. Dou um espacinho. E aqui eu finalizei o meu segundo bloquinho com cinco pontos, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Então, vou fazer novamente cinco correntinhas de separação. E vou seguir assim por todo o meu caseado. Serão cinco correntinhas de separação. E bloquinhos com cinco pontos assim. Olha que bonitinho que fica. Esse caseado, ele é bem bonito. Eu acho que valoriza muito os caseados no pano de prato. Deixa o trabalho bem mais bonito. Dependendo de cada caseado que a gente faz em cada pano de prato. Aqui eu vou seguir com uma correntinha de separação, mais um ponto. Uma correntinha de separação e mais um ponto. Procurando deixar sempre com a mesma distância de um ponto pra o outro. Pra não ficar muita diferença depois que formar o bloquinho. Olha. Com quase a mesma distância um do outro. Com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação. E assim a gente vai fazer em volta de todo o caseado. Até chegar no cantinho pra gente fazer novamente esses cinco pontos altos aqui. No próximo cantinho pra poder virar o trabalho. Gente, olha que bonito que fica esse caseado no pano de prato. Eu gosto bastante. E as minhas clientes também. E ele é bem fácil de fazer e rápido também de fazer. São só cinco correntinhas de separação. E aqui eu fiz uma correntinha de separação, um ponto. Uma correntinha de separação, mais um ponto. Vocês também podem estar fazendo com bloquinhos com mais pontos se vocês quiserem. bloquinhos com seis, ou com sete, ou com menos também. Eu acho que fica legal assim. Cinco correntinhas de separação e bloquinhos de cinco pontos. Aqui eu vou continuar fazendo. Olha que lindo que vai ficando esse caseado no pano de prato. Chegando aqui, ó, no cantinho do pano de prato, a gente vai fazer um ponto aqui. Vai seguir fazendo uma correntinha de separação. E vai fazer um ponto no mesmo espaço. Aqui serão cinco pontos separados por uma correntinha de separação, todos no mesmo espaço. Pra poder a gente virar aqui o trabalho. Três. Quatro. E cinco. Olha que bonitinho que fica. Pra virar o trabalho, a gente coloca cinco pontos no mesmo espaço, separado por uma correntinha de separação. E aqui a gente vai seguir do mesmo jeito, com cinco correntinhas. Dá um espaço aqui, ó. E vai seguir fazendo uma correntinha de separação, um ponto. Dá um espacinho e faz um ponto. Uma correntinha de separação, dá um espacinho e faz um ponto até fazer o bloquinho de cinco pontos. E assim a gente vai contornar todo o pano de prato. Aqui uma correntinha e mais um ponto. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Gente, e olha como fica essa parte aqui de cima, ó. Que esse pano aqui, ele não tem a bainha, tá? Mas mesmo assim, ó. Ele não fica dobrado. Fica certinho. Essa aqui é a parte de dentro do caseado e essa aqui é a parte de fora. Olha que bonito que fica. Eu espero que o de vocês também esteja ficando assim e que vocês estejam entendendo direitinho. Agora a gente vai seguir assim por volta de todo o pano de prato. Dessa mesma forma. Eu dei a volta aqui, gente, no meu pano, ó. Em toda a volta do pano. Só falta essa parte aqui de baixo. Que é onde a gente vai fazer o encontro aqui com o início. Aqui eu vou fazer mais uma vez. Aqui essa curva do pano de prato. Pra quem tá vendo aqui esse vídeo pela primeira vez. Não viu nenhum vídeo aqui no canal ainda. Porque nos outros vídeos do caseado, vários vídeos eu ensino como fazer essa parte aqui. Mas se de repente é a primeira vez que você tá assistindo aqui no canal. Então aqui, ó. Eu fiz um ponto alto, uma correntinha de separação. Um ponto aqui no mesmo espaço. Mais uma correntinha de separação. E vou para o próximo ponto. Uma correntinha de separação. Faço novamente no mesmo espaço. Aqui forma quatro. Faço uma correntinha de separação. E aqui eu faço o quinto. No mesmo espaço. Que vou deixar aqui, ó. Os cantinhos de todos os cantinhos do pano de prato fica desse jeito aqui. E agora eu vou fazer aqui o caseado nessa última parte. Que também é como a parte aqui de cima, ó. Não tem a bainha, tá? Então, ó. Ficou desse jeito aqui em cima. E agora eu vou fazer aqui na parte de baixo da mesma forma. Com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação. Dou um espaço. E faço do mesmo jeito. Como eu fiz nas laterais. Faço uma correntinha de separação. Dou um espacinho. E faço mais um ponto. Uma correntinha de separação. Dou um espacinho. E sigo fazendo mais um ponto. Até eu ficar com bloquinhos de cinco pontos. E separo com cinco correntinhas. Olha. Os quatro. Uma correntinha de separação. Mais um ponto. Formando aí. Um bloquinho com cinco pontos. Agora, eu vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E continuo fazendo o caseado da mesma forma até chegar no final. Olha que bonitinho que fica. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Agora, eu vou encontrar esse ponto com esse primeiro aqui, que foi onde a gente iniciou. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E vou queimar aqui esse fio. Porque eu tô usando fio de polipropileno, tá? Então, aqui, ó. Vou virar o trabalho. Queimei aqui o trabalho, gente. Olha. Finalizei, tá? Olha que lindo que fica esse caseado. Caseado. Queria muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Se vocês têm acompanhado aqui no canal. Tem vários outros passo a passo de caseado. São os caseados que eu faço nos meus panos de prato. E são sucessos sempre. Então, sempre tô falando que pano de prato é sempre o meu melhor investimento. Mas a gente tá sempre inovando nos caseados e nos barradinhos. Então, vai vir aí passo a passo de barradinhos. Assim que eu finalizar esses 20 caseados que eu quero trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E de deixar o seu like, tá bom? Pra tá apoiando aí o canal. Compartilha esse vídeo pra que outras pessoas também possam ver. E também possam tá fazendo esse caseado. Que, na minha opinião, ele é lindo. Então, gente. Até o próximo vídeo.